Limitar, né? Que tudo é só material, só o que a minha razão consegue atingir. Essas coisas transcendentais, não. Isso entrou na igreja com a teologia da libertação. De que a igreja tem que libertar do escravidão social, né? Tirar o povo da pobreza, da terra, da casa. A tal ponto que muitos padres chegavam a falar para os fiéis, não percam o tempo rezando o rosário. Isso não vai levar a lugar nenhum, vamos lutar pelos pobres. Como assim? O rosário é que muda os corações. É o rosário que quebra o coração do orgulhoso que tem a terra, para dar, para ser, né? É o rosário que dá a providência para o pobre. Quantas vezes eu... Até eu, que nunca fui... Mas tive experiência, por exemplo, quando eu estava na... Naquela comunidade que eu fiquei dois meses em São Paulo, na favela. Não assustem, mas eu fiquei seis dias na rua sem dinheiro. Dormindo na rua. Uma experiência para tirar os meninos de rua. Era proibido levar dinheiro. Eu nunca passei um minuto de fome. E olha que eu era jovem. Nunca ninguém mandou trabalhar. A gente tinha que pedir. Então eu entrava no supermercado. E eu ficava impressionado. Tudo bem que Deus está me seduzindo nessa época, né? Mas eu ganhava tudo. Tudo. Sempre. Nunca faltava nada. Eu kommen... Eu não sabia que Deus... Eu... 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 Obrigado.